A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejam, hoje chegou o meu conhecimento de que, sabe aquele discurso que nós viemos para resgatar a igreja primitiva, e que a gente não se associa com política, e com as demais denominações evangélicas que estão aí na perversão e tal, aquele monte de coisa, né? Bom, está vendo aí, veja, essa publicação do governo do estado de São Paulo, de uma reunião ecumenista, ecumênica, onde a congregação está participando também. É essa liderança que está aí, tá? Eu estou avisando você, já de longa data, que a congregação aposta a todas as suas doutrinas originais, está dominada por homens envolvidos com a maçonaria, e que esses homens da maçonaria serão o braço forte que vai estabelecer o governo mundial do anticristo na face dessa terra, tá bom? Há várias organizações aí, religiosas e tal, com essa finalidade, mas a mais importante delas, eu creio que é a maçonaria. Então, dá uma olhada aí nesse documento, tá? Do governo do estado de São Paulo, a ata da reunião ecumênica, né? Do governo do estado de São Paulo, onde 80 organizações religiosas, entre elas todas, a congregação também se fez presente, né? Para promover aí a comunhão, o ecumenismo. Dá uma olhada aí nessa página aí, para você conferir na página do governo do estado de São Paulo, vá a esse endereço que está aí em cima, tá? Digita com cuidado, e procura na internet aí, que você vai ler na íntegra a ata dessa reunião. Dólatras não entra no reino de Deus? Aonde que está essa... Aonde que está? É, irmão, nós sabemos que o arrebatamento está acontecendo, né? Ah, eu não vou ler isso tudo aqui, não, irmão, né? Eu vou ler só respeito às datas religiosas de resguardo. Durante o evento, foi apresentado o propósito de criação de calendário interreligioso com as datas representativas para cada segmento. O calendário tem a dupla função de colaborar, né, na divulgação das religiões e formar as datas relevantes para impedir as coincidências de eventos públicos e privados, como, por exemplo, campanhas de vacinação. Quer dizer, eles querem fazer uma data, já em São Paulo, né, somente uma data para ecumenismo, ou seja, todas as religiões. Você vai sair de dentro da sua igreja, de dentro do seu templo, né, com aquele crente safado, né, aquele crente que, na verdade, é traidor, aí vai lá adorar os outros deuses, né? Quer dizer, Deus para eles é um só. Não. Deus para eles, para nós, não é um só. Certo? Não é um só. Nosso Deus é diferente do deles. Eles têm um Deus diferente, nós temos o outro. O nosso Deus é aquele que veio, morreu, né, verteu o seu sangue na cruz e pagou um preço para nos resgatar. E o nosso Deus é com D maiúsculo, não com Deus mútuo. Mas eu não vou ler isso aqui, não, irmão, porque Deus me livre. Não dá, não. Não dá, não. Eu vou ler aqui. Eu vou ler isso aqui. Isso aqui é que dá para me ler. Veja só, as igrejas que aceitaram o ecumenismo. Então, se você não sabia, os seus líderes já estão aqui. Tá bom? Eu vou agora mostrar para vocês aí a lista desses que aceitaram o ecumenismo, das igrejas que aceitaram o ecumenismo. Quando a gente fala, vocês não acreditam. Quando a gente fala, vocês não acreditam. Então, vamos lá. Segundo o fórum interreligioso, por uma cultura de paz e liberdade de crença, fez o mapeamento de cerca de 80 correntes religiosas, com representações do adventismo. É. Então, os adventistas, primeiro da lista. Budismo, são agora uma só religião. Hinduísmo, são uma só religião. Catolicismo romano, são uma só religião. Catolicismo ortodoxo, são uma só religião. Igreja episcopal anglicana, são uma só religião. Do Brasil, igreja anglicana, são uma só religião. Espiritismo, igreja messiânica mundial. Islamismo, judaísmo religioso afrodescendentes. Nagôs, gegês, bantos. Igreja batista, metodista, congregação cristã no Brasil. Quando eu falo para vocês que é uma seita, vocês não acreditam. Quando eu falo para vocês que realmente os seus fundadores são satânicos, vocês não acreditam. Vocês que estão nessa seita aí, vocês agora acordam para a realidade. Que agora vocês fazem parte de uma igreja católica. Você faz parte de uma igreja católica. Católica. É. Vocês fazem agora parte de uma igreja católica. Vamos lá. Congregação cristã no Brasil. Assembleia de Deus. Olha aqui. Isso vale para todas. Igreja do Evangelho Quadrangular. Veja aí. Que uniu o ecumenismo. Viraram uma igreja só. Só uma igreja do Vaticano. Igreja Brasil para Cristo. Agora vamos impetuá-los. Aqui, ó. Igreja Pentecostal. Deus é amor. Igreja Pentecostal. Deus é amor, irmão. Jesus do céu. Comunidade evangélica, Sara, sua terra. Que a minha já é sarada, né? Igreja Internacional da Graça de Deus. Igreja Universal do Reino de Zeus. Renascem em Cristo. Xamanismo. Movimento Characrisma. Haricrisma. Santo Daime. Sengenuê. Tayoísmo. Chitoísmo. Luteranismo. Entre outras. Né? Que é plenitude. Essas outras estão tudo aí. As tradições indígenas foram representadas pelo Conselho Estadual dos Povos Indígenas. No encerramento, uma celebração da tolerância com shows dos filhos de Gárdes e das cantoras Fortuna e Laura. Deus do céu. O fórum interreligioso começou a ser gestado em 2005 durante a primeira Conferência Estadual Política da Promoção Racial. Veja só, irmão. Nem vou ler isso aqui. Nem vou ler. Eu vou só copiar o link e vocês vão ler. Tá? Vocês vão ler. Jesus de Nazaré. Acabou. É o fim. Todas as igrejas que... Suas igrejas se reuniram ao ecumenismo, ao Papa. Acabou, viu, irmão? Graças a Deus que o meu ministério não está no meio desse lixo. Para mim, eu tenho a minha liberdade religiosa, eu não aceito, de maneira nenhuma, adorar outros deuses, nem se curvar diante de outros deuses, e nem concordo, de maneira nenhuma, certo? Com a adoração de outros deuses. Cada um segue a sua, mas eu sigo Jesus Cristo de Nazaré. Não me misturo, não me misturo, as trevas não se mistura com a luz, e nem a luz se mistura com as trevas. Se vocês não sabiam, está aí. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bem, meu querido irmão, minha querida irmã, você está vendo que eu estou falando a verdade, mostrando quais são as nossas verdadeiras doutrinas, né? Que são essas aqui, que estão aqui no final do nosso cenário, né? Está vendo aqui, ó. E também, né? O que a Bíblia ensina a respeito delas, né? Porque as nossas doutrinas, essas que estão aqui, viu? Elas têm forte fundamentação nas Escrituras Sagradas, são verdadeiras e acreditadas pelo cristianismo ao longo dos séculos, tá bom? Então veja, divulga os meus vídeos, tá bom? Nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, né? Lá nas comunidades do Google Mais. E creia na suficiência do sangue derramado na cruz do Calvário para a salvação das nossas almas. Se inscreva no meu canal. Deus abençoe a todos e fique na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.